Música Ele é um dos cientistas brasileiros mais respeitados do país. Pesquisador e professor de física teórica de uma renomada universidade americana, Marcelo Glazer, o convidado do canal livre desta noite, também é conhecido por tornar mais acessíveis ao público leigo complicados conceitos científicos. Glazer é autor de sete livros, entre eles A Dança do Universo, que mistura religião e ciência para falar da origem do universo, e O Fim da Terra e do Céu, que investiga o imaginário humano em torno do fim da espécie. Ambos foram vencedores do prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ciência. De passagem pelo Brasil, Marcelo Glazer vem ao programa falar, entre outras coisas, da recente descoberta do chamado bóson de Higgs, anunciada pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares no início do mês. Também conhecido como a partícula de Deus, o bóson de Higgs teria dado origem à massa de todas as demais partículas, e sua comprovação é fundamental para a chamada teoria padrão da física. A descoberta, que ainda precisa ser constatada, é fruto de décadas de pesquisas realizadas no grande colisor de Hadrons, acelerador de partículas construído ao longo de 27 quilômetros debaixo da Terra, na fronteira entre a França e a Suíça. Se comprovada, será a mais extraordinária descoberta da física de partículas das últimas décadas, e um importante passo da ciência na busca pela compreensão da origem do universo. E para entrevistar o físico Marcelo Glazer, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitri e Antônio Telles. Professor, boa noite, bem-vindo. Eu pergunto para o senhor, diante dessa descoberta, dessa partícula, ainda existe Deus, há necessidade de Deus para o funcionamento do universo, ou não? Poxa, você já começa pesado, né? Eu diria o seguinte, que essa discussão do papel de Deus no universo é muito antiga, obviamente. Ela veio antes da ciência. Então, quando ninguém entendia exatamente como funcionava a natureza, era óbvio que era fácil invocar alguma entidade sobrenatural para explicar como o mundo funciona. Então, não era só o Deus que criou o universo, mas era o Deus do vulcão, o Deus da chuva, o Deus do vento, etc. Então, existia uma divinização da natureza, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, houve uma racionalização da natureza, ou seja, o homem começou a entender a natureza de outra forma, não só através de ações sobrenaturais, mas tentando usar um pouco da razão para entender as causas das coisas que a gente vê em volta da gente. E isso deu certo. E o produto disso, hoje, a gente chama de ciência. Então, há mais ou menos 400 anos atrás, se descobriu um método para se estudar o mundo, que é um método profundamente democrático, em que, se você tem alguma explicação de como funciona alguma coisa, por exemplo, para os gregos, o Sol girava em torno da Terra, e isso acontecia porque existia um Deus chamado Deus Hélio, que tinha uma carruagem que levava todos os dias o Sol através dos céus. Então, isso é uma explicação perfeitamente razoável para um fenômeno que todo mundo está vendo, que é o Sol girando em torno do céu. Hoje em dia, essa explicação já não funciona mais. Existem outras explicações. A gente já sabe, por exemplo, que não é o Sol que vai em torno da Terra, mas é a Terra que vai em torno do Sol. E que essa volta diurna do Sol em torno da Terra é porque a Terra está girando em torno de si mesma. Mas essas explicações são muito contra-intuitivas. Elas não são óbvias. Então, demorou-se para se entender isso. Mas o que acontece? Sempre que a ciência faz um avanço, Deus se torna menos necessário como explicação do mundo. Isso se chama o Deus das lacunas. Ou seja, eu não entendo como surgiu a vida. Foi Deus que fez. Vamos supor que daqui a 20 anos, que a gente também não entende como surgiu a vida na Terra, daqui a 20 anos alguém entenda isso. Então, essa ação divina é mais necessária. Então, de uma forma, teologicamente, para as pessoas que têm fé, essa é uma péssima maneira de se relacionar com Deus. Mas Deus apareceu, né? Dando nome a essa, ao Boas de Rígues, a partícula de Deus. De onde que surgiu isso? Essa história é muito engraçada. Então, pausa, eu vou contar essa história. Então é o seguinte. Nós não sabemos ainda, então, se Deus é necessário ou não para a mecânica do funcionamento do universo. A gente chega lá. Mas a história da partícula de Deus, né? Por que que esse bóson de Rígues, que cá entre nós não é um nome muito sexy, né? Por que que chamam de partícula de Deus? A história é a seguinte. Um físico diretor do laboratório de pesquisas lá nos Estados Unidos, chamado Leon Lederman, que foi meu chefe. Ele era diretor do laboratório chamado Fermilab, que é um laboratório que estuda do que é formada a matéria. O que que existe? Os elétrons, os prótons, o que mais que tem? Quais são os tijolinhos fundamentais que constroem tudo o que existe no mundo? Então, Leon Lederman ganhou o prêmio Nobel, super fera e tal, e passou 20 anos procurando a tal da partícula que a gente chama de bóson de Rígues. E não encontrou. Mas ele queria escrever um livro contando toda essa busca e a importância dessa partícula. E ele sugeriu, em inglês, que o livro se chamasse The God Damn Particle, que se chama A Partícula Amaldiçoada por Deus. Só que o editor americano falou, olha, se você tirar o damn, tirar o amaldiçoado e virar The God Particle, A Partícula de Deus, vai vender muito mais. E foi o que ele fez. Então, o livro dele se chama The God Particle, A Partícula de Deus. E a coisa ficou, entendeu? E esse nome funciona de uma beleza. Claro que funciona, porque é uma partícula que... Quer dizer, essa é a história que o Leon Lederman conta, que eu acho que é daí que vem esse God Particle, porque é o nome do livro do cara, que aliás é traduzido em português também. Mas por que ficou essa história? Porque essa partícula, a Partícula Rígues, ela tem um papel muito importante na nossa descrição moderna do mundo. Primeiro, de onde vem isso tudo? Então, isso é uma parte da física, que se chama Física de Altas Energias, que é a física que tenta estudar a composição material do mundo, ou seja, do que as coisas são feitas. Porque o problema é o seguinte, vamos supor que eu dou um desafio para vocês aqui, problema, dever de casa. Vamos supor que você tem uma laranja, e eu pergunto para vocês, o que existe dentro dessa laranja? Só que vocês têm que me dizer o que tem dentro da laranja, sem poder cortar a laranja. Como é que você vai estudar a laranja? Como é que você vai me responder isso? Uma tomografia. Atira uma pedra. Sem apelação. Atira uma pedra na laranja. Exatamente. Atira uma pedra na laranja. Ou então atira a laranja contra a parede. Quanto mais forte for esse impacto, mais a laranja vai se espatifar toda, e você vai ver bagaço, vai ver o sugo, vai ver a semente. Então, quanto maior a energia do impacto da laranja com a parede, mais você aprende sobre a laranja. Olha, a física de partículas faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você pega um pedaço de pão. Você fala, do que é feito o pão? Aí você começa a cortar, e corta, 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 e chega uma hora que você não pode mais cortar, porque o pedacinho que você tem lá é do tamanho da faca. Então, e aí? Aí você vai para o microscópio. Você pega lá o microscópio, Ah, então eu estou vendo aqui, tem umas moléculas, bom microscópio, umas moléculas muito grandes, mas mesmo assim você não consegue resolver do que é feita a molécula. Aí você vai para um chamado acelerador de partículas, que são esses laboratórios aí. É o que o LHC faz, então. Ele bombardeia prótons. E no sentido anti-horário, como se fossem cavalos de corrida, um em cada direção. Só que de vez em quando eles usam ímãs para forçarem esses prótons, que estão andando em sentido contrário, a colidirem de cabeça um com o outro. Que nem a laranja contra a parede, ou uma laranja contra uma outra laranja. Bang! E daí a energia de movimento é tão grande desses prótons, que usando a tal da famosa equação E igual a MC2, energia relacionada com a matéria, você transforma a energia de movimento, que é altíssima, desses prótons viajando quase na velocidade da luz, em matéria. Mas que matéria é essa? São as várias partículas que compõem o universo inteiro. Elétrons, mais prótons. Na verdade, os prótons não são partículas que a gente chama de indivisíveis, eles são formados de coisas ainda menores, chamadas quarks. Então você vê elétrons, chuveiros de quarks, uma porção de outras coisas saindo dessas colisões. Neutrinos também? Neutrinos, as famosas partículas fantasmas. Então, através disso... O que são neutrinos? O que são os neutrinos? Os neutrinos são as partículas, talvez, não sei se são as mais estranhas, porque eu acho que os fótons, as partículas de luz, são as mais estranhas. Mas os neutrinos são partículas que aparecem toda vez que existe um decaimento radioativo, alguma radioatividade. Então, por exemplo, quando você está fazendo algum trabalho de radioterapia no hospital, a radiação que está saindo de lá vem de núcleos instáveis, e quando o núcleo se transforma em um outro núcleo, ele lança uma porção de neutrinos também, como se fossem detritos dessa desintegração radioativa. E eles são formados também no interior do Sol. Então, nesse momento, cada um de nós aqui... Isso é uma coisa incrível. Cada um de nós aqui, nesse momento, está sendo atravessado por mais ou menos um trilhão, um trilhão, quer dizer, mil bilhões, de neutrinos por segundo. Isso é que fez, então, aqueles cientistas dizerem que os neutrinos bateram a luz na velocidade. O senhor contestou no primeiro dia. É, isso daí. Mas só, então, esses neutrinos, eles são gerados no coração do Sol. Porque o Sol é o grande alquimista cósmico. O Sol pega hidrogênio, que é o elemento químico mais simples que existe, e transforma no segundo elemento lá da tabela periódica, para quem lembra dessas coisas, você tem hidrogênio, hélio, depois do hélio veio o lítio. Então, o Sol transforma hidrogênio em hélio. Nessa transformação, ele gera uma quantidade gigantesca de energia e uma boa parte dela é transportada para fora do Sol, em forma de luz, que a gente sente aqui, e também em forma desses neutrinos. Então, nós temos uma ligação muito profunda com o Sol, porque não só é a luz, mas é também essa radiação toda desse neutrinos. Então, ele não é uma parte do átomo. Ele não é uma parte do átomo. Nem é uma partícula do átomo. Ele é uma entidade diferenciada. Exatamente. De tal maneira que... O Sol transforma o Sol,